Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje você confere Pneus abandonados são motivos de preocupação de vereador E a Câmara Municipal de Campinas comemora 218 anos Vereadores de Campinas aprovam o orçamento da cidade para 2016 Agora no Câmara Notícia A Câmara comemora 218 anos de fundação Uma história que poucos campineiros conhecem ainda Mas que é fundamental para entendermos a formação da nossa cidade Uma história pouco conhecida pelos campineiros Mas que praticamente nasceu junto com Campinas A Câmara Municipal comemora os 218 anos de fundação Com a missão de jogar os holofotes na construção do Legislativo na cidade É um momento histórico que a cidade de Campinas ganha Com a comemoração do aniversário do Poder Legislativo Visto que o Poder Legislativo é a primeira instituição Formada aqui na cidade de Campinas Até mesmo antes da Prefeitura, antes do Prefeito Municipal Que chamavam como conselheiros O papel do Legislativo foi mudando ao longo dos anos Lá na fundação da Câmara em 1797 Esses conselheiros também faziam o papel do Judiciário E as reuniões eram realizadas nas Casas dos Juízes Depois, os vereadores fizeram o papel também de Executivo A Câmara fazia no século XIX, principalmente durante o Império As funções tanto de Executivo quanto de Legislativo, pode-se dizer A bicentenária história abriga também importantes nomes da história nacional Como o republicano Campo Salles, quarto presidente do Brasil A história da Câmara está intimamente ligada ao seu acervo Que são as fontes através das quais os historiadores, os pesquisadores, jornalistas vão trabalhar Tem 218 anos, né? Ele começou a ser formado em 1797 E é um dos maiores acervos da administração municipal campineira E é na coordenadoria de arquivo aqui da Câmara Que se juntam todas as peças desse quebra-cabeça da história Que começou 23 anos depois da elevação de Campinas ao status de cidade Por aqui, todo cuidado há pouco Olha só, eu estou de luva para mostrar para vocês a data de fundação, 1797 Tudo documentado E é nesta primeira página que começa a história da Câmara Este livro é para os termos de vereança desta vila Vai por mim rubricado com a minha rúbrica Borges, de que uso e leva no fim deste termo de encerramento da Vila de São Carlos Dezembro, 15 de 1797 E do século XVIII até hoje, foram cinco fases do Legislativo Consolidados na Lei Orgânica de 1989 Quando começa o processo democrático A Câmara Municipal também ocupou sete casas legislativas na cidade Carregando a memória e a democracia do Legislativo É importante que a gente comemore o aniversário do Poder Legislativo Levando para a população o conhecimento e o verdadeiro papel do Poder Legislativo E em comemoração pelos 218 anos da fundação A Câmara vai contar com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Unicamp A apresentação é aberta ao público e começa pontualmente hoje, às sete e meia da noite O plenário da Câmara fica na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, no bairro Ponte Preta E lembrando que você também pode acompanhar a transmissão da Orquestra ao vivo Aqui pela TV Câmara Campinas E os vereadores aprovaram o projeto da Lei Orçamentária de 2016 Que prevê R$ 5 bilhões para a cidade no ano que vem A peça orçamentária foi aprovada na última reunião ordinária da Câmara de Campinas Por maioria, com quatro votos contrários As emendas apresentadas à matéria foram rejeitadas pela Comissão de Finanças e Orçamento E não chegaram a ser votadas O presidente da Comissão justifica a forma que foi feita a análise da proposta E a rejeição das emendas Realmente foi uma discussão até um pouco acalorada na Comissão Mas prevaleceu o entendimento de que todo o estudo técnico Vindo do próprio Executivo Nós o recepcionamos Porque nós sabemos o momento crítico que passa a economia no Brasil E não é diferente aqui em Campinas, como em todos os municípios Nós também analisamos os repasses Tanto federais como o repasse do Estado ao município Ele vem diminuindo consideravelmente Isso foi tudo analisado E realmente algumas emendas que foram apresentadas Elas inclusive foram rejeitadas A lei orçamentária anual é a previsão que se faz Do quanto a Prefeitura pretende arrecadar E como deve gastar Para 2016 a previsão é que Campinas tenha 5 bilhões de reais Sendo que 2 bi serão investidos nas áreas de educação e saúde Na sequência aparecem serviços públicos, infraestrutura e assistência social Algumas áreas como da comunicação e o gabinete do prefeito Terão ser passos reduzidos As emendas propunham o remanejamento de verbas De uma pasta para outra Que os parlamentares julgavam com maior necessidade Apesar da rejeição Eles destacaram a importância de apresentar as propostas Esse é um mecanismo legal que os vereadores têm O triste de tudo isso é que O governo municipal Através das comissões e também dos vereadores da base Acabam rejeitando todas as emendas Inclusive emendas que vêm dos vereadores da base Considerando que o senhor prefeito O senhor secretário de transporte já anunciou Que entregará no final de 2016 100 quilômetros de ciclovias Não dá para acreditar que o orçamento com 6 milhões Que dá cerca de 30 quilômetros Vai dar conta da promessa dele O vereador Jairson Canário Defendeu a rejeição por conta do momento econômico É emendas que não levam a lugar nenhum E muitas vezes o autor da emenda, Cid Ferreira Vai para o bairro discutir que não passou Porque tiraram, porque não sei o que Mas a realidade é outra A vontade era que os governos teriam Vereador Pedro Que o país vivesse de fato Que o país atravessasse de fato Uma marolinha O vereador Gustavo Peta Defendeu a parceria com outras esferas Para a garantia de verbas para Campinas Nós precisamos Evidentemente num cenário de crise De dificuldade Buscar cada vez mais Parcerias Tanto com o governo estadual Como com o governo federal É muito importante para dar sustentação Ao projeto E as diversos objetivos e ações Que o governo municipal tem na cidade A lei orçamentária tem até o dia 31 deste mês Para sair no diário oficial do município A comissão permanente de constituição e legalidade Realizou a 18ª e última reunião do ano Nesta segunda-feira Presidida pelo vereador Thiago Ferrari Do PTB E com a presença de vereadores membros E do líder de governo da Câmara André von Zubem A comissão permanente de constituição e legalidade Também chamada de Constileg Analisou cinco projetos Na última reunião do ano Três deles estavam presentes na pauta E outros dois foram apresentados Até o momento da reunião Dos cinco projetos Dois deles tiveram pedidos de vistas O primeiro O PLO 218 de 2013 De autoria do vereador Arthur Orsi Teve pedido de vistas Do vereador Marcos Bernardelli E o PLO 87 de 2015 Que proíbe o trote estudantil Teve pedido de vistas Do presidente da comissão Outros três projetos foram aprovados O PRE 21 de 2015 Que renomeia uma sala Na Câmara Municipal de Campinas E outros dois projetos Do Executivo Municipal Um que trata sobre a desafetação de áreas E o outro que cria o plano De loteamentos de interesse público Ao final os vereadores membros Fizeram um balanço das reuniões Da comissão ao longo do ano E teceram agradecimentos Aos funcionários e pessoas envolvidas Eu acho que quando a gente vota alguma coisa Mesmo aqui De emergência É pensando em melhorias E esse é o nosso objetivo Agradeço a todos O vereador quando eleito Ele tem a prerrogativa De apresentar o projeto Da maneira que ele quer Quem tem que ver isso daí São os eleitores Mas jamais botar em dúvida A competência A seriedade Que tanto a presidência Como os membros dessa comissão Trabalhou esse ano E tenho certeza Trabalhará o ano que vem Com essa seriedade Parabéns E que Deus nos Continue iluminando Para que venhamos ano que vem Também trilhar o mesmo caminho Que trilhamos esse ano Que em 2016 Que é um ano difícil Para todos nós Porque muitos Nós vamos ter uma eleição municipal E muitos vereadores Que hoje participam da comissão Vão tentar a reeleição Vão tentar concorrer Mas que não diminua Esse ímpeto Pela legalidade Pelo bom serviço Parabéns O presidente da comissão O vereador Tiago Ferrari Destacou os números de 2015 Depois de um ano A gente teve Apenas um veto parcial E recebemos 177 matérias Do ano anterior As matérias recebidas Em 2015 Deu 224 Ou seja 401 matérias Passaram Estão na comissão Ou passaram Na comissão de legalidade Matérias em trâmite 112 Matérias tramitadas 289 matérias Passaram por aqui E a gente conseguiu tramitar E o resultado disso A gente tem aqui Definido Matérias disponibilizadas Na ordem do dia Retiradas Por requerimento De urgência 22 A gente teve que tirar 22 vezes Projetos que estavam Com requerimento De urgência E graças Ao apoio Dos membros Da comissão Foi que a gente Conseguiu passar Para o plenário A importância Do procedimento Que a gente havia Adotado E no final O presidente Falou sobre a Transparência da comissão E fez agradecimentos Todas as reuniões Foram transmitidas Ao vivo Todas as reuniões Foram transmitidas Na íntegra Então a gente Deu espaço Para todos Para vereador Que tinha Projeto Com veto Vim aqui Pedir vista Tentar adequar Muitas vezes Não havia nem como Adequar o projeto Eles entenderam Então acho que O grande mérito nosso Foi a gente ter Um procedimento Transparente e claro E agradeço Mais uma vez A todos vocês Por terem Se empenhado E terem Assumido A responsabilidade De estar Na comissão De Constituição De legalidade E segue um convite Para vocês Nessa quarta-feira Às nove da manhã Acontece a inauguração Dos quadros Da galeria Dos ex-presidentes Da Câmara Municipal De Campinas Serão inclusos No local Os quadros De Aurélio Cláudio Campos Filho Pedro Serafim E Tiago Ferrari E logo em seguida Também será inaugurado O quadro Da vereadora Neuza do São João Na galeria De vereadoras Da casa E uma dica Termina amanhã A exposição De desenhos Do Star Wars Na Pandora Escola de Arte A mostra Fica aberta Das nove da manhã Até as seis da tarde E o endereço Da escola É rua Joaquim Novaes 146 Aprovado Na última reunião Ordinária De 2015 O projeto de lei De autoria Do prefeito Municipal Que trata Da planta genérica De valores De Campinas Termina os valores Do metro quadrado Dos terrenos Da cidade Ela prevê A base de cálculo Que cada morador Vai pagar Pelo IPTU Marcos Bernardelli Presidente da Comissão De Finanças E Orçamento Da Câmara Garantiu Que não houve aumento Nenhum Do IPTU Para 2016 Nenhum centavo Nenhum centavo Teve a majoração Legal Mas nenhum centavo O mapa foi mantido Na sua integralidade Nenhum imóvel Sofrerá qualquer aumento Independente Da valorização real Do imóvel O que se preservou Foi O que se vinha E que se veio pagando Nesses últimos anos E permanece Para o ano vindouro Que é 2016 De acordo com o líder De governo Na Câmara A planta genérica Só vai sofrer A correção Da inflação Ele na verdade Não sofre Nenhuma alteração Em relação A planta genérica De valores Que hoje está em vigor Ela simplesmente Tem obviamente Que a correção Referente A inflação E por que Que o executivo Manda então Se não tem Nenhuma mudança É porque o tribunal De contas Vereador Cirilo Assim o exige Periodicamente Que se faça Então mesmo Não tendo alteração Na planta Porque poderia existir É bom que se diga Muitos municípios Fazem alteração E isso na sua maioria Das vezes Implica em aumento Tributário Para a população E o vereador Rossini Reitera Essa planta Que nós estamos Aprovando hoje Por uma necessidade Legal Ela reproduz A planta Que foi a base Também para o lançamento Do IPTU Do ano passado O que significa Que para 2016 O IPTU Dos imóveis Na cidade de Campinas Serão lançados Serão lançados Com a mesma quantidade De unidades fiscais Do município Ou seja Só vai sofrer A correção monetária Portanto Não haverá Aumento de imposto De IPTU Na cidade de Campinas Quando um pneu Chega ao fim De sua vida útil Ou seja Não pode mais Continuar rodando Em um veículo E não pode ser reformado Deve ser deixado Em local apropriado Para a destinação Ambientalmente adequada E preocupado com isso O vereador Carmo Luiz Protocolou um projeto Que cria o programa De incentivo A coleta de pneus Que não servem mais A destinação adequada Para os pneus Inservíveis Ainda deixa Desejar no Brasil Segundo a Escola Politécnica Da Universidade De São Paulo Inservíveis São os pneus Que não tem mais Utilidades Para rodar em automóveis Ônibus Ou caminhões Apesar de duas Resoluções Do Conselho Nacional Do Meio Ambiente O Conama Obrigarem os fabricantes Importadores A dar uma destinação Adequada Para os pneus Que não servem mais As regras Não estão surtindo Efeito desejado Principalmente Devido a falta De incentivos Dessa forma O autor do projeto Vereador Carmo Luiz Do PSC Mostra sua preocupação Com o destino Desses pneus Nosso objetivo É envolver É que haja realmente Um processo de incentivo Através de convênios Determinando cooperativas Incentivando a educação Buscando apoio De ONGs E associações De forma que nós Possamos enfrentar Esse problema grave Social De uma forma Que nós possamos Tirar proveito Disso Que haja um processo De reciclagem Que descobramos caminhos Afim de que isso Não cause mais problemas Ecológicos Que já tem causado E desta forma Quem sabe Neste caminho Eu sei que existem Muitos lutadores Muitas pessoas Que pensam nisso E a Câmara Municipal De Campinas Na pessoa deste vereador Busca Dar mais Colocar mais um tijolinho Nesta grande obra Que é realmente Um mundo sustentável Um mundo com qualidade Nós compreendemos Que o pneu É uma necessidade É do nosso cotidiano Mas nós temos A obrigação De buscar Através Da administração Pública De ONGs De associações De tudo que for possível Educar E fazer um processo De reciclagem No sentido De preservarmos O meio ambiente No país No país é possível Encontrar pneus Jogados em lixões Rios Ruas E até mesmo No quintal das casas O que pode ocasionar Problemas ambientais E até mesmo De saúde O mosquito Transmissor da dengue Por exemplo Se reproduz Em água parada Alojada Muitas vezes Em pneus velhos Uma outra forma De amenizar Os danos Ao meio ambiente É a reciclanip Onde os fabricantes Nacionais Se unem Para a coleta E destinação Adequada Dos pneus Você pode conferir Os locais Onde descartar Os pneus No site Que aparece Aí na sua tela Leis que fazem parte Do pacote Campinas Bem limpa Entram em vigor Agora Quem causar Danos aos patrimônios Públicos Ou privados E jogar lixo Em vias públicas Estão sujeitos A multa E penalização Foi publicado No diário oficial Do município Do dia 14 de dezembro As leis Que fazem parte Do pacote Campinas Bem limpa A lei 15.111 Considera danos Ao patrimônio Quem pichar Ou destruir O bem público Ou privado A multa É de 2.235 reais Além do infrator Ter que pagar Os gastos De limpeza E restauração Do que foi danificado A fiscalização Vai ficar por conta Das secretarias De segurança Do verde E urbanismo Além de serviços públicos E as denúncias Podem ser feitas Pelos telefones 153 Ou 156 E até mesmo Na internet No site da prefeitura O vereador líder De governo André Von Zubem Comentou a lei Com essa lei O prefeito quer criar Uma norma Que possibilite A prefeitura Não só fiscalizar Através da guarda municipal Mas punir Aquelas pessoas Que são Aqueles que estragam A nossa cidade Em outras palavras E aí ela vai ter multada Se acontecer de novo Ela vai receber Uma multa dobrada E caso Essa pessoa Seja menor de idade Os pais Serão responsabilizados O vereador Ressaltou também Que as punições Vão ser severas Além disso As pessoas Que forem Pegas Fazendo Essa depredação De patrimônio Ela não vai mais poder Por cinco anos Prestar um concurso público Ser chamada No serviço público Como uma forma De dizer que a cidade Não aceita Esse tipo de comportamento Já a lei 15.112 Proíbe jogar lixo Em vias E espaços públicos Colar cartazes Placas E faixas Em muros Fachadas E árvores Também estão proibidos A multa É de 223 reais No caso De pessoas físicas E em torno de 1.397 Para empresas A INDEC CETEC E Guarda Municipal Vão ficar responsáveis Pela fiscalização Vão Zubem explicou ainda Que todo o dinheiro Arrecadado com multas Vai ser destinado Para a segurança Isso é o fundo Da Guarda Municipal Para poder ser usado Na segurança pública Este foi o Câmara Notícia De hoje Você continua Com a nossa programação E até a próxima Até Tchau